Léo da Baixada, MC Playson, nós tá tipo como DJ Nino, fala aí, pesadão Tipo como, só onça no bolso me sinto bem Tipo como, firma, multiplica, nota de 100 Tipo como, destaca onde chega, chama atenção O bonde é fé em Deus, tipo como Pesadão, tipo como, só onça no bolso me sinto bem Tipo como, firma, multiplica, nota de 100 Tipo como, olha a picadilha, dá uma atenção O bonde é fé em Deus, tipo como Pesadão, pesadão, pesadão Então tá, tá suave, tá, tá sussu Hoje os meninos tá curtindo, é Big Apple, Red Bull Então vem, vem novinha Comigo que é vida, tem sonata, tem elanda Quer ir de santo ou capitiva Pode escolher, hoje você é VIP Escolhe a nave, eu escolho o lugar Escolhe o champanhe, eu escolho a suíte Tamo roubando a cena É, eu sei que tamo, desfilando, passando, encordando Tamo de carro do ano Tipo como, só onça no bolso me sinto bem Tipo como, firma, multiplica, nota de 100 Tipo como, é o destaca onde chega, chama atenção O bonde é fé em Deus, tipo como Pesadão, tipo como, só onça no bolso me sinto bem Tipo como, firma, multiplica, nota de 100 Tipo como, olha a picadilha, dá uma atenção O bonde é fé em Deus, tipo como Pesadão, tem de 20, 50 E tem nota de 100 No pingente, a inicial na taça É champanhe pras neném Elas viu, sorriu Nosso estilo, elas curtiu Piscou, comentou, não aguentou Quando eu passei, ela fez piscil R.R. Honda 1000 S.L.K. 200 Nós é zica do bagulho É tipo, top do momento Tipo como, só onça no bolso me sinto bem Tipo como, firma, multiplica, nota de 100 Tipo como, é o destaca onde chega, chama atenção O bonde é fé em Deus, tipo como Pesadão, tipo como Só onça no bolso me sinto bem Tipo como, firma, multiplica, nota de 100 Tipo como, olha a picadilha, dá uma tensão O bonde é fé em Deus, tipo como Pesadão Tipo como, olha a picadilha Tipo como, olha a picadilha Tipo como, olha a bênção Tipo como, olha a eaten Tipo como, olha a pena Tipo como, olha a gente Tchau, 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 tchau